José Sócrates teve assim um bate-boca com um jornalista bastante interessante. Já não é a primeira vez que isto acontece com José Sócrates assim no meio da rua, de bater com jornalistas. Eu nunca percebi muito bem esta relação de José Sócrates com jornalistas, mas a coisa ultimamente tem ficado bastante azeda. Ontem, vocês sabem, vamos falar nisso nos próximos tempos, José Sócrates vai ser julgado por crimes de corrupção e mais umas coisitas. E então o jornalismo para fazer esta cobertura foi o dia inteiro para a frente da casa de José Sócrates. O dito cujo passou-se dos carretos e foi lá mandar umas bocas e fazer umas declarações. Ora, vamos ver. Aqui embaixo, para vos fazer uma breve declaração, se não se importam, dizem-me que estiveram toda esta tarde a filmar a minha casa e a fazer considerações sobre a minha vida privada, o que diz muito o jornalismo português nestes tempos. Eu aqui tenho de interromper e, por muito me custa, tenho de concordar com José Sócrates. O nível do jornalismo português, ó, está mesmo, mesmo, mesmo muito raso. E o pior é que se nós dizemos isto, ó meu Deus, cai o cabo e a trindada, porque não somos contra o jornalismo, ou queremos o regresso da censura, ou algo assim do género. Os jornalistas ainda não perceberam que, se calhar, por uma boa fatia da sociedade, e até políticos dizerem isto, se calhar o problema não está na sociedade, se calhar o problema está mesmo no nível de jornalismo que eles andam a fazer. Se é que podemos chamar a isto de jornalismo? Mas a minha declaração que vos quero fazer é a seguinte. Esta decisão da relação é uma decisão que me deixa uma grande sensação de desapontamento. Desculpe lá, uma grande derrota para ti. Três juízas desembargadoras que decidiram reverter a decisão de primeira instância. Desculpe lá, estava a falar há instantes do trabalho jornalístico. Eu falo então o que é que tem a dizer hoje sobre o trabalho destas juízas desembargadoras. Estão a ver o que eu estava a dizer? Eles ficam todos ofendidos e até perdem a compostura quando se fala do seu trabalho. Agora que comece o combate. O que tenho a dizer é isto que eu acabei de dizer. Não sei se prestou atenção. Eu prestei claramente atenção àquilo que estava a dizer. Se fica tão ofendido pela consideração... Não é uma questão de ofensa. Pelas considerações que eu fiz sobre o trabalho jornalístico, lamento, mas eu mantenho-as. E espero que tenha o suficiente espírito de tolerância para aguentar uma crítica. É um antigo Primeiro-Ministro, também poderia ter um espírito de tolerância, desculpe lá, perante o trabalho dos jornalistas. Desculpe. A coisa que não me falta é tolerância com o jornalismo português. O que acabou de fazer prova precisamente o contrário. Mas vamos falar então desta decisão hoje. Desculpe lá. Não, vamos falar da decisão de hoje e do processo de hoje. Vamos, mas se me faz uma pergunta, tem pelo menos o dever de me permitir uma resposta. E vamos ouvir a sua resposta então, desculpe lá. Mas começou por censurar o trabalho dos jornalistas e depois disse que respeitava o trabalho dos jornalistas. Eu estou apenas a lembrar o que você foi um antigo titular de cargo público. O senhor foi um antigo titular de cargo público. E foi um ex-primar-ministro. E eu dizia-lhe que também deveria ter essa consideração. Se quer falar para as outras televisões, eu deixo aqui falar. Não, não, não é esse o meu trabalho. Eu estou a fazer as perguntas. O senhor ainda não me deixou responder. Se não se importa, eu vou responder. E vou responder dizendo o seguinte. O senhor não tem o direito de fazer considerações sobre a minha vida privada. Nem eu quero partilhar a minha vida privada. Nem consigo. Nem com estranhos. Foi isso que eu observei. E desculpe-se, vocês não têm nenhuma capacidade para fazer uma auto-reflexão sobre os limites. Mas há um interesse público. Desculpe lá. Senhor, desculpe lá. Senhor José Sócrates, há interesse público claramente. É um antigo primeiro-ministro. Só para ficar claro, vai recorrer para o Tribunal Nacional e alegar irregularidades. Já fez a pergunta duas vezes, agora deixe-me responder. Não, eu vou. Vamos ouvir então. Vamos ouvir. Se o seu colega me deixar. Vamos ouvir então essa resposta. Eu vou responder. Eu vou utilizar todos os meios. Para a justiça, sinal de que a justiça poderá estar a funcionar? É uma derrota para mim. Não, não. É um sinal que a justiça está a funcionar. Mas se quer fazer um comício em favor da justiça, faça a favor. Não, não é de todos. Estou-lhe a perguntar apenas isso. Estou a perguntar-lhe isso. Não está à minha disposição. Sim. Estou apenas a fazer-lhe uma pergunta. Não, não está a fazer uma pergunta. Isso não é uma pergunta. Você queria fazer uma afirmação. Não, não acho que seja a justiça a funcionar. Já expliquei porquê. Bom, depois destas declarações nós podemos tirar aqui algumas considerações. Primeiro, o que ele disse não interessa porque o que nós quisemos ver foi a peixeirada. Foi assim que eu tirei o vídeo da internet. Isto é a primeira coisa. Que de facto José Sócrates tem razão. O jornalismo, ele faz hoje afirmações. Ele faz afirmações concretas e depois atira assim uma pergunta para disfarçar essa afirmação. Esta estratégia é utilizada contra as personalidades que o jornalismo quer abater. Isso acontece, por exemplo, muito com o André Aventura. Fazem afirmações concretas e depois atiram assim as perguntas. Isto acontece muito. Segundo, a mim não me aborrece absolutamente nada ver José Sócrates a ser assim apertado pelo jornalismo porque durante algum tempo, lá atrás, enquanto governou, as coisas eram muito pacíficas e tranquilas. A mim só me pergunto, onde é que andava o jornalismo naquela altura que José Sócrates era primeiro-ministro e que não fazia este tipo de perguntas nem tinha este tipo de embates com ele? Pois, o jornalismo não andava em lado nenhum. Agora tanto temos que rever a postura dos nossos políticos e aquilo que eles fazem com o povo português assim como temos também a rever a postura do jornalismo e aquilo que também fazem com o povo português. E no final das contas nós não percebemos nada. Sabemos que já lá vai uma data de anos, José Sócrates ainda está aí, não se passa nada. É esta pacheirada com os jornalistas. Nas televisões temos comentadores de um lado, comentadores do outro. As coisas não andam. E a única coisa que podemos concluir e tirar disto é que possivelmente ainda vai chegar ao final desta palhaçada toda. Ainda vamos ter que imunizar José Sócrates. Aí é que está. Até à próxima.